E aí hominídeos, sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal, eu sou a Vanessa e hoje nós vamos falar sobre o mel. E o que é o mel? O mel é produzido pelas abelhas melíferas, pertencente às espécies com ou sem ferrão. É um produto viscoso, adocicado e geralmente de aroma agradável, apreciado segundo alguns relatos desde as civilizações antigas. Os egípcios, os gregos já usavam mel. E como se faz o mel? Primeiramente, devemos saber que tudo começa quando as abelhas operárias, vocês sabem quem são essas abelhas operárias? São as que fazem todo o serviço da colmeia. Mas, continuando. Então, as abelhas operárias, elas saem em busca do néctar presente nas flores, dos exudatos de plantas. O que é exudatos? São a substância que as plantas produzem. Ou até mesmo de resto de frutas ou fonte de matéria-prima. O néctar, ele é a matéria-prima do chamado mel verdadeiro. Mas, as operárias, elas coletam qualquer líquido açucarado que possa ser usado para fazer o alimento. É por isso que é tão comum vermos abelhas coletando restos de refrigerante, por exemplo. Escreva aí pra mim nos comentários se você já ficou zangado, zangada alguma vez assim com as abelhinhas invadindo o seu suco ou refrigerante. O néctar, ele é uma substância aquosa, secretada pelas plantas. É uma importante fonte de energia para os polinizadores, através de açúcares e solutos, tais como óleos essenciais, gomas, substâncias minerais, entre outros, que se tornam importantes à medida que o néctar, dentro ali da colmeia, é transformado em mel. Visto que elas determinam o aroma, a cor e o sabor característico do mel de diferentes fontes florais. O néctar, ele é produzido nas flores por órgãos especiais, denominados nectários, que frequentemente se encontram na base das flores. Quando se localiza em outra parte da planta, que não as flores, são chamados de nectários extraflorais e podem produzir néctas com altas taxas de açúcares, como os que ocorrem nas folhas de mamona e de algodão. Há uma estimativa que uma abelha, ela produz cerca de 5 gramas de mel por dia. As operárias, que são a maioria numa colmeia, elas vivem entre 45 a 60 dias. Então, dá para dizer que uma abelha, ela pode produzir cerca de 300 gramas de mel durante a vida. A concentração de açúcares no néctar, sofre alterações ao longo do dia. Geralmente, apresentando valores muito baixos pela manhã e à medida que o dia avança, esse néctar, ele vai sofrendo influência dos fatores internos e externos. Outros fatores também influenciam na secreção do néctar. E os mais evidentes são temperatura, umidade e composição dos solos, ventos, idade da planta. Inicialmente, as abelhas operárias, elas armazenam o néctar coletado na sua vesícula melífera, tipo um papo de mel, localizado ao lado do estômago e transportam até o enxame. Em seguida, elas repassam esse néctar para outra abelha operária, de boca a boca. Nessa ocasião, ocorre uma reação enzimática do organismo da abelha operária. Então, nesse momento que ela está sendo passada, de abelha a abelha, a sacarose, que é a principal substância do néctar, ela é transformada em frutose e glicose. Lembra lá das aulas de carboidrato? Então, quem já estudou carboidrato, o professor de biologia vai lembrar, né, que a sacarose, ela pode ser convertida, né, quebrada em frutose e glicose. Em seguida, as abelhas operárias que receberam o néctar, transportam para armazenar na melgueira e produzem vento, batendo as asas. Então, ela começa a bater as asas para evaporar a umidade. A alta temperatura, cerca de 30 graus no interior da colmeia, também acelera a concentração e a maturação do mel. As melgueiras com mel maturado são fechadas com a cera e ficarão armazenadas com o alimento. O mel é armazenado até que seja comido. O mel pode ser produzido a partir do néctar de um só tipo de flor, monofloral, como é o caso do mel de laranja, feito com o néctar das flores de laranjeiras. E o mel também pode ser resultado de uma mistura do néctar de diferentes flores do campo, né, que foram várias flores que foram visitadas por essas abelhas. Então, quando é composto de diferentes flores, é polipolifloral. E, nesse caso, ele é chamado de mel silvestre. No Brasil, o mel produzido vem de cerca de 30 mil espécies vegetais apícolas. Existe mel de flores de limão, de cipó-uva, mel de caju, das flores do caju. Então, depende das plantas visitadas. Qual é a cor ideal do mel? Tanto o aroma como a cor do mel são determinados por aspectos, como condições climáticas durante a coleta do néctar, temperatura na fase de maturação nos favos, ponte da flora apícola, manejo das abelhas, além do processamento e armazenamento do mel. No mercado nacional, a cor do mel pode variar de um tom branco d'água a âmbar escuro. Já no mercado externo, as cores ideais do mel vão do tom extra branco até o extra âmbar claro. A qualidade do mel é determinada pelo teor de água e pela suscetibilidade de fermentação. O mercado exige um teor de umidade entre 16,8% e 17%, o que aumenta a durabilidade do produto. Quanto menor a porcentagem de água no mel, mais sempre ele pode ser armazenado sem fermentar. Isso é um padrão para mel de apis, de abelha africanizada. Apesar de a legislação brasileira permitir um valor máximo de 20%. A água relativamente abundante no mel de abelhas sem ferrão permite que micro-organismos sobrevivam e sejam ativos. Então, no caso das abelhas sem ferrão, esse mel já tem uma elevada taxa de umidade, que é a quantidade de água, relembrando, né? Umidade e quantidade de água, que costumam variar de 25% a 35% da composição, além do seu natural conteúdo de leveduras, que são agentes de fermentação. O primeiro passo para minimizar a fermentação são boas práticas de coleta, visando a redução da contaminação por micro-organismos, ou usar técnicas de refrigeração, desumidificação, que é retirar a umidade, né? Parte dessa água abundante. A pasteurização, que é um aquecimento a banho-maria, a 65 graus Celsius, para eliminar alguns micro-organismos. Inclusive, essa característica faz com que o mel seja mais ácido no paladar. trazendo ainda muitas propriedades benéficas para a saúde que estão para serem exploradas. Então, a fermentação, ela aumenta a acidez. Olha que eu já falei sobre isso no vídeo passado. Uma das grandes vantagens do mel das abelhas sem ferrão refere-se ao teor de açúcar menor do que o mel da APS, né? Da europeia. Chegando a 70%. Então, como já falamos de cor, aroma, agora eu vou citar alguns exemplos de mel e de abelhas nativas. Cada variedade de abelha nativa também produz mel, né? Com sabor diferente. A jatai, por exemplo, ela produz um mel mais doce, delicado. É um dos meis que mais agrada ao paladar, pois tem características com cor, aroma e sabor que lembra o mel tradicional da abelha africanizada, né? E ele é dourado, mais líquido que o mel comum e com um aroma que lembra flores. Já o mel de tiuba, ele é bem claro, com características mais florais e doçura elevada. O de uruçul amarela. Por outro lado, ele é um mel bem escuro, parecido com o caramelo, um xarope, com uma acidez marcante no paladar e notas que lembram um licor. Então, assim, o tipo de resina, o tempo de armazenamento e outras características, como o clima, né? Como já foi falado, eles são capazes de conferir uma mistura de sabores florais, ácidos, amadeirados, notas de amêndoas ou doçuras diferentes em cada mel. Entretanto, meus caros hominídeos, desses produtos das abelhas, levanta-se uma grande questão. O mel, ele é um remédio ou ele é um supra-alimento? Pois é, o mel é alimento, é remédio, é recomendado uma colher de mel ao dia, pois a sua composição, ela fortalece o nosso corpo e ainda ajuda no tratamento de algumas doenças. Contém proteínas, diversos sais minerais, vitaminas essenciais à nossa saúde, é rico em antioxidantes, substâncias que previnem a formação de radicais livres no organismo e que, consequentemente, fortalece o sistema imunológico contra o surgimento de doenças. Por ser doce, muitas pessoas podem associar o mel a grande quantidade de calorias. Mas o interessante é que se trata do contrário, o mel possui 40% menor quantidade de calorias do que o açúcar tradicional, comumente utilizado na dieta. O mel pode compor várias receitas. Ele pode ser usado para adoçar sucos, vitaminas, pode ser usado no molho, para salada, no tempero de carnes, peixes. Pode ser utilizado sobre frutas mais ácidas, como o morango. E aí, ficou com água na boca? Mas não acabou, não? Na próxima semana, temos a parte 2, a parte 2 desse vídeo. O professor Valdeci irá explicar como o mel é preparado para ser comercializado e chegar à sua mesa. É isso aí, pessoal. Gostaram? Então, deixe as suas dúvidas, comentários para nós. Lembre-se de positivar lá na mãozinha, dedão para cima e compartilhar esse vídeo com todos os amigos. E se inscrevam para acompanhar os próximos assuntos. Vem, ajuda a gente a polinizar o saber e aumentar a nossa colmeia. Ah, peraí! Tem cena pós-crédito. Vamos acompanhar. Aqui nós temos uma colmeia de frisiumelita varia, a marmelada amarela. A caixa fica toda coberta por própolis, resina. E a entrada, vocês podem observar que só entra uma abelha de cada vez. Olha que maravilha! Essa colmeia de marmelada, os potes de pólen, olha as crias, os caixos, né? As crias se organizam em caixos parecendo caixos de uva, de alprópolis. E aqui nós temos o pólen, alguns potes de mel no meio do pólen. Geralmente, os potes de pólen são mais cilíndricos e os de mel mais ovoide. Essas abelhas apresentam asas maior que a longitude do corpo. E observem que o mel, esse escurinho, ele é mais denso, viscoso, lembra um melado.